Cara, tipo assim, o Resident Evil, foda-se, né? Não adianta a gente ficar falando, ah, não é Resident, não é Resident, é, já é, mas Resident, tipo assim, os três primeiros Resident significavam uma coisa, mas já teve tantos outros Resident que a porra ficou, degringolou, que agora o Resident é isso e não aquilo que foi. Eu achei um jogo bem maneiro, um jogo bem maneiro, uma história bacana, personagens interessantes lá, a Leis do M3, com a Moda Miranda, você fica querendo saber o que o Cris tá fazendo aí até uma boa parte do jogo, pra entender a ligação com o Resident. É um jogo muito acima da média pra um jogo em primeira pessoa. É um jogo muito acima da média pra um jogo em primeira pessoa. Se eu não ver um jogo em primeira pessoa, com uma história maneira assim, geralmente é uma história merda de Call of Duty, de, ou então umas histórias genéricas de Battlefield, é, é, cara, é bizarrice de Capcom, de japonês, né? Tentáculo, é, mostra com um jetpack, mais gordo, né? Que vende armas e tal. Dá pra fazer uma parada mais residente, mais voltada pros primeiros, mais assustadora e tal. Mas, cara, tá muito longe de ser um jogo ruim, ou até um jogo preguiçoso, como muitas pessoas pensaram, até eu pensei que seria um jogo preguiçoso. Mas não é um jogo preguiçoso, não. Ele poderia, algumas vezes, algumas vezes apareceu o que eu falei. Tipo, na parte que ele mira na Moda Miranda e tal. Tipo assim, que a câmera fica diferente. Eu pensei assim, porra, tem que ser assim o jogo. Não essa porra de, caralho, cara cheio de movimento, a câmera tremendo pra caralho, e quando para, a câmera vai... Aí tu vai. Entendeu? Eu acho que a gente tem que melhorar esse tipo de coisa, pra trazer os jogos em primeira pessoa. Mas o jogo em si, dentro do que a gente tem hoje em dia, é muito bom, cara. É muito bom. É do que saiu hoje, até hoje, de nova geração, esse jogo foi o melhor, na minha opinião. Melhor que Dark Souls, que Demon's Souls. Foi um remake idiota. Melhor do que Retorno nem se fala, que, cara, Retorno não era nem pra existir. Mas o que a gente teve? Valhalla nem se fala, também, ridículo. Cyberpunk, ridículo, também. A The Medium eu ainda não joguei. Mas Morales eu não joguei também. Mas também me falaram que é... Duas horas de jogo. Vale 350? Cara, é aquela parada, né? Eu, eu como entusiasta de videogame, teria comprado o jogo no lançamento. Eu recebi, mas eu teria comprado o jogo. Teria comprado Resident, sem nenhum problema. Queria jogar no lançamento. É muito foda você ficar fazendo, porra, vale 350, não vale 350. É muito difícil, cara. Porque 350 é muita grana, filho. Nada, porra, pouquíssimas coisas do mundo valem 350 reais. É muita grana, cara. Ainda mais que você... Eu, eu vou jogar isso aqui. Zerei Resident Evil. Vou apagar e nunca mais vou estar lá na minha vida. Nunca mais. Entendeu? Acabou. Resident Evil 8, acabou. Não vou jogar de novo. Não vou jogar na faca. Não quero ver gameplay mais. Não quero pegar conquista. Quero porra nenhuma. Joguei, vi a história, achei maneiro. Acabou. Mas foi uma parada que eu aproveitei, porra, 12 horas, cara. Eu achei maneiríssima. Achei a série maneiríssima. Né? Você fica... Você sabe que a parada é galhofa, mas você... Porra, quero ver, cara. Não tá maneiro. Joga o jogo, tá ligado? Não é igual... Não é o tipo de jogo que você sofre. Porra, esse jogo tá muito ruim. É tipo o Returnal. Né? Porra, o jogo... É... Você fica ali sofrendo. Não, aqui você tá curtindo, pô. As paradas são maneirinhas, bem feitinhas. É... Os caras tiveram muito cuidado pra fazer... Pra fazer a parada. Mataram o Ethan. Porra, Capcom, ó. Tamo junto. Matou o Ethan. Eu preferi o Chris. Que você matasse o Chris. Mas se mataram o Ethan, já tá bom. Matou o Ethan, já tá bom. Morreu sem rosto o Ethan. Eu preferia que eu matasse o Chris. Mata logo o Chris, porra. Morreu sem rosto. Vai voltar a Tyrant. É, vai ter o Tyrant e tudo. Agora... Ah, você vê que a Capcom, ela não tá disposta a acabar com a história do jogo, não. Ela vai até o final, filho. Qual é o final? Não sei. Mas ela vai embora. Sempre um novo capítulo. Agora, filha de Ethan... Vai ter o Chris. Aí todo mundo fala... Pô, mas como é que vai estar o Chris velho? Pô, como é que vai estar o Chris velho? Aí a Capcom vai soltar uma foto, assim, do Chris meio de lado. Assim, a gente vê o rosto. Aí quando eu chegar no próximo, o Chris tá como? A mesma coisa. Então eu vou dar uma cara nova pro Chris, mais diferente do que essa. Que fala assim, não, como ela era... Pô, filha do Ethan, ela envelheceu mais rápido. Na verdade, ela só tem 5 anos de idade. Vai ser uma porra assim, tá ligado? E agora você vai jogar com uma Claire no próximo. Ou Barry. Vai ser uma porra assim. É, caralho. E tipo assim, eu pensei que foi... Eles tentaram fazer no final... Pra galera pensar que fosse... Pra galera pensar que fosse realmente um sonho, né? Eles tentaram fazer essa porra, mas depois voltaram ali. Teve um flashback ali, né? Que dele, caralho, morri, não morri. Aí a menina zoando ele. E... Depois, não, não, aconteceu mesmo. As explicações eram explicações nível Capcom, né? Ah, porra, apareceu, infectou mesmo e foda-se. Era o Mofo, porra, agora é Mofo. Metamiceno, sei lá. Era Mofo. O Ethan. Ethan era... Era Mofo também, tudo Mofo. Não, sonho seria escroto, óbvio. Porra. Sonho já tá muito manjado, né? Bem merda. Não, mas é uma história bem merda. Mas... Interessante, cara. Tipo assim, porra, tu vai no vilarejo. Caralho, porra. E tem o Gordo. Tem a mulher com as filhas. Tem o Cocunda de Notre Dame. Tem o Van Helsing. O Van Helsing eu achei mais escroto. As explicações também do Resident Evil, da Capcom, é tudo muito bobo, né? Ah, fiz o experimento. A mulher cresceu muito. Precisa de sangue humano para se... Sabe? As explicações são muito bobinhas, assim. É o Magneto. Ah, fiz a mutação. Ele começou a controlar a eletricidade. As explicações são todas... Todas muito simples. Eu acho que daria para fazer... É foda você ficar querendo botar o dedo no trabalho dos outros, né? Mas daria para fazer algo mais assustador, mais macabro, com mais suspense. O único personagem que você encontra, que está do teu lado... Ah não, tem alguns outros, né? Tem a menina que morre. Mas o único personagem que fica do teu lado é o Chris, que quase não aparece também. E nos outros Residentes você tem umas pessoas, né? Nos primeiros. Eu achava muito maneiro no primeiro Residente... Você saber que tinha outras pessoas na casa. Era muito doido. Eu jogava com a Jill no primeiro e me sentia seguro quando eu estava perto do Barry. Paizão Barry. Barry era tipo aqueles... Aqueles... Bear, né? Teddy Bear. Eu me sentia seguro falando... Tem outras pessoas na casa, né? Eu achava maneiro, né? Na época... Era assustador pra caralho o Residente 1. É, eu acho... Tipo assim, outra pessoa investigando... Eu achei que aquela mulherzinha do início... Que ela morreu... Eu achei que o... Ela ia ficar até o final do jogo. Eu achei que ela ia ficar até o final do jogo. Ajudando a gente. Tu tá de sacanagem com o surto. Tu já fez críticas agressivas em jogos que nem mereciam. Mas essa merda... Tu fica com essa merda. Jogo tosco e pronto. Vira a Prime aí, cara! Aquela mulher foi cortada do jogo no trailer. Tem cenas com ela... Que não foram pro final do jogo. Ah, e eu não sei. Eu não fico pesquisando essas histórias de Max, cara. Uma porra... É, cara... É galhofa, mas é maneiro. Tu vai jogar o quê? Entendeu? Vai comprar o quê? Vai jogar o quê? Caralho! Pra mim... Pra mim, o melhor jogo em primeira pessoa até hoje é o Alien Isolation. Que eu me lembre assim... Ó, o melhor jogo... Vamos lá. Vamos lá. Melhor jogo em primeira pessoa. Alien Isolation. Segundo melhor jogo em primeira pessoa. Call of Cthulhu Dark Corners of the Edge. Eu acho que é isso. Terceiro jogo. É, não. Desses muito antigos... Desses muito antigos... Não dá. Terceiro jogo. Far Cry 3. Far Cry 3 é pica. Far Cry 3 é pica. Quarto jogo. Resident Evil 7. É bem maneiro. É bem bem feito. Foi a estreia da Reindine. E depois, cara... Vem esse aí, dos mais novos. Não, Bioshock. Metro? Metro é muito maneiro. Metro 2033 é sensacional. É, eu botaria talvez o Metro 2033. Antes do Resident Evil. Não, mas tá por ali, né? A gente tem alguns jogos em primeira pessoa. Não, rala a minha rola. Rala a minha caceta. Não, o Bioshock Infinity. A história do jogo é sensacional. A única coisa que me prendeu no Bioshock Infinity foi a história. Porque a gameplay é terrível. Terrível, terrível, terrível. Gameplay de Bioshock é Doom, cara. É atirar pra caralho. Bicho pra caralho. Mas a história é muito maneira. Outlast. O Outlast, ele veio mais na pegada do... É, quem inventou esse estilo assim, meio que os primeiros jogos foi o Penumbra, né? Depois veio o Amnésia. Depois veio o Outlast. Aí começou a vir uma porrada. Outlast é bem maneiro também. É, o Dying Light eu não gosto. Dying Light eu fiquei... Eu fui muito prejudicado pela dublagem. Acho que eu joguei dublado. Achei uma merda a dublagem. Não, eu não joguei até o final. Quero zerar o Dying Light. Uma merda a dublagem. E... Aquela porra de parkour. Caralho, eu odeio essa porra. Cara, vai correr na cara do caralho. Vai ficar correndo, pulando. Sobe no poste. Anda em cima do poste. Anda em cima do fio. Acho uma merda essa porra. Agora, tá vendo? Algumas coisas... Não adianta você falar que funciona. O combate do Resident Evil, de todos. Mano a mano com o inimigo, sempre foi uma merda. Todos eram uma merda. No primeiro, no segundo, no terceiro, o boneco girava no próprio eixo. Lembra? Aí tu... Aí girava. Aí vinha o Tylan. Era uma merda aquilo ali. No Resident Evil 2 e 3, remake também. Quando tu enfrentar os inimigos, gêmeas e cachorrão. Ah, porra. Aquela esquiva terrível da Jill. Uma merda. E quando você vai pra primeira pessoa, caralho, é ridículo também. Não tem como, assim, você falar que não é ridículo. Uma coisa que eu acho interessante, tipo, no arma, é você poder mexer a cabeça do boneco. Por exemplo, você pode correr e olhar pro lado. Igual o arma. E aqui não, você fica assim. Aí você corre pra lá. Aí você corre pra lá. Aí você corre pra lá. Aí você gira pra tentar matar o... Por mais que seja no mouse, que tu tem a habilidade do Black Manson. Corre e vira pra lá. Cara, shift o caralho. É tosco, entendeu? É tosco demais. É, o boneco é igual o Robocop. A gente não tem tantos jogos novos em primeira pessoa. Bons como esses antigos, cara. Que a gente tá falando. O Far Cry. O primeiro foi maneiro. O segundo foi maneiro. O terceiro foi maneiro. Depois, ladeira. Ladeira. Um lixo. Quarto, um lixo. Cinco, um lixo. E agora esse novo vai ser um lixo. Ah, Baltar nem jogou. Lixo. Ah, Baltar. Lixo, cara. Não, não tem o que discutir. É lixo. Lixo. Cyberpunk. Lixo. É, o 4 foi igual o 3. Teve aquele outro lá. Far Cry, Gêmeas Lacração. Agora, a Capcom. A Capcom entregou pra gente aí nos últimos anos. Dois jogos. Um jogo excelente. Um jogo, caralho, incrível. Resident Evil 2 é incrível. O 2 é absurdo. O 2 é absurdo. Né. Entregou esse daqui. Que na minha opinião é muito bom. Muito acima da média do que a gente tem hoje. E o Resident Evil 3 Remake. Que é ok. Não é ok. Poderia ter sido muito mais caprichado o 3. Mas é o problema de você ter que entregar um jogo cada ano. Você tem que entregar um jogo cada ano, igual a Capcom tá fazendo. É, foda. Você abre mão de qualidade. Eles deviam tá fazendo esse jogo aqui junto com o Resident Evil 3. Com certeza tavam fazendo junto. Lembrando que vai ter o 4 Remake e vai ser foda pra caralho. É, foda que o 4, a história do 4 é uma tristeza, cara. Pô, pra mim eles podiam aproveitar que eles já cagaram a história toda. Podia fazer um novo Resident estilo 4, tá ligado, em terceira pessoa. A história tá toda zoada do Resident Evil. A história do Resident Evil Revelation, eu nem lembro o que que é. Uma mulher do Wesker, sei lá, a irmã do Wesker. Não, o primeiro no Navi é sensacional. O 2 também é maneiríssimo. Mas eu não lembro do que se trata a história. O Barry com uma criancinha lá, eu não lembro mais. O primeiro Revelation é muito bom, muito bom. É, pois é. Eu também acho que eles tinham que botar o 4 mais assustador. E menos ação. Mas o 4, cara, eu acho que vai ser pra agradar fã. É porque tem uma galera, e é muita gente, que o primeiro Resident Evil foi o 4. Eu odeio poder, cara. Upgrade, eu acho isso tudo uma merda em jogo. Essas paradas de ficar pegando coisa e vendendo. Isso é uma merda. Uma merda, uma merda, uma merda. Toda hora o Gordo tá em um lugar diferente vendendo coisa. Ah, o Gordo não pode falar o quê. Aí o Max vem com um vídeo. Olha, galera. Aqui é hoje. Olá, galera. Eu vou contar pra vocês a história do Duque. Caralho, lá vem o Max. Ele viu no Reddit. É, uma chatice do caralho, né? Agora os próximos jogos que vão sair aí. O Hatchet, né? Que me parece muito parecido com o que a gente acabou de jogar. Do Play 4. Não tô muito empolgado por Hatchet. E depois a gente tem o quê? Ah, vai ter a DLC do Final Fantasy. Porra, a DLC do Final Fantasy. Final Fantasy eu choro pra caralho. quando eu jogo. Posso jogar com câmera, jogar sem câmera.